A possibilidade, né, você acabou de ver que é possível, então, penhorar o FGTS, o PIS e o PASEP para pagamento de pensão alimentícia. Eu fiz um parênteses para poder falar dos seus honorários contratuais e agora eu vou te falar como é que você faz esse pedido na prática. Então, você está lá numa execução de alimentos, foi executado, foi citado, não pagou, foi preso, não pagou. Como é que você, então, formou o pedido de penhora do FGTS? Aqui, ó, no caso do FGTS, uma simples petição na execução de alimentos solicitando para o juiz oficiar a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do FGTS, para que ela informe se há saldo. Olha, pode ser que a conta dele está zerada, que ele acabou de sacar, mas pode ser que tenha saldo. E caso tenha saldo, que ela já faça o bloqueio do valor suficiente para pagar a execução. Vamos imaginar que a Caixa responda, olha, tem 20 mil reais na conta vinculada de FGTS dessa pessoa e a execução de alimentos é de 10 mil reais. Ela bloqueia os 10 mil, tá? Você sempre vai fundamentar o seu pedido com a jurisprudência, que eu mencionei aqui, a jurisprudência do STJ, coloquei vários julgados, eles estão todos aqui no mapa mental para você, tá bom? Mesma coisa, meus amigos, no caso do PASEP, tá? Uma simples petição na execução de alimentos solicitando que o juízo oficie a Caixa Econômica Federal, gestora do PIS, e ao PASEP, gestor, desculpa, e ao Banco do Brasil, né, que é o gestor do PASEP, lembra? O dinheiro que o Banco do Brasil recebe do PASEP, ele manda para o FGTS. Então, hoje, é o fundo, é o FAT, né, Fundo de Assistência do Trabalhador, que faz a gestão desse dinheiro. Mas o cadastramento, tudo ainda está vinculado ao Banco do Brasil. Então, você vai pedir, através de uma simples petição, que o juiz oficie a Caixa, que oficie ao Banco do Brasil, para que informe se o devedor lá na execução, ele é beneficiário de um abono, se ele tem um abono para receber naquele ano, e se ele tem seguro-desemprego lá próximo de ser recebido, tá bom? Da mesma petição, você vai pedir para que a Caixa, que o Banco do Brasil, bloqueie eventual saldo, que já possa ser levantado, transferindo para a conta judicial. E se eventual saldo não for suficiente, você deve pedir, presta atenção, que isso é muito importante, tá? Você deve pedir que os pagamentos futuros não sejam liberados ao devedor, mas bloqueados e transferidos para a conta judicial. Exemplo, a execução é de 5 mil. Você oficia lá para a Caixa, para o Banco do Brasil, eles informam, olha, ele tem um abono para receber de 2 mil. Opa, já bloqueei esse abono. Mas a execução é de 5, né, fica faltando 3. Você já pede o bloqueio dos valores futuros. No ano seguinte, quando ele tiver direito a um novo abono, a Caixa não vai pagar para ele, a Caixa vai depositar no seu processo, até que se esgote o valor da execução, tá bom? Você consegue perceber o tanto que isso é efetivo? É um dinheiro que ia para o bolso do executado, mas que agora vai diretamente para pagar a execução. Então você aprendeu comigo aqui a primeira hipótese em que a jurisprudência admite a penhora do FGTS e do PIS-PASEP, que é para pagamento de alimentos estricto senso. Você aprendeu a colocar uma cláusula de negócio processual nos seus contratos de honorários, para que você nunca mais fique sem receber os seus honorários advocatícios. E agora eu vou te ensinar o mais importante da aula de hoje, que é a segunda hipótese, a segunda hipótese em que a jurisprudência tem admitido a penhora de FGTS e do PIS-PASEP. Você acabou de ver a primeira, agora nós vamos ver a segunda. Vamos lá, meus amigos? A jurisprudência tem admitido a penhora do FGTS, do PIS e do PASEP, para pagamento de qualquer tipo de dívida, mas depois que você já tentou todas as formas de penhora possível e ainda assim a penhora tem que ser de parte do valor e não da integralidade do valor. Olha, eu não sei se você sabe, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem sido um tribunal de muita vanguarda e aqui tem o julgamento que mais interessa na nossa aula de hoje. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal fez um paralelo com uma decisão recente do STJ que permite a penhora de parte do salário do devedor e aí o TJ do Distrito Federal disse assim, ora, se é possível penhorar parte do salário do devedor para pagar qualquer tipo de dívida, também é possível penhorar outras verbas que também têm natureza salarial, como é o caso do PIS e do PASEP. Nós não acabamos de ver que o PIS e o PASEP eles são um abono salarial, nós não acabamos de ver que o FGTS é uma poupança forçada, faz parte do recebimento do trabalhador. Eu trouxe aqui para você os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Olha aqui, uma apelação, eu inclusive coloquei aqui no mapa mental. Se você clicar aqui nesse símbolozinho aqui, você vai ver o acórdão, tá? E a emenda, eu fiz questão de colocar a emenda aqui porque a emenda, os embargadores do TJ do DF fizeram exatamente o paralelo. Olha, ora, STJ admite penhora de parte do salário. Por que não, então, eu admiti a penhora de parte de outras verbas salariais, como o PIS e o PASEP. Mesma coisa para o FGTS. Então, aqui no mapa mental, você vai encontrar toda a fundamentação que você vai usar na sua petição. Coloquei aqui, ó, dois precedentes para que você possa entender. Mas como é que eu vou realizar esse pedido de penhora na prática? Bom, primeiro vamos fazer um feedback para lembrar o que o STJ fala sobre a possibilidade de penhora de parte do salário. O STJ diz o seguinte, ó, segundo a nossa lei, o salário é impenhorável, salvo para pagar a pensão alimentícia. Porém, como a justiça serve para entregar a cada um o que é seu, não é justo que a pessoa receba salário e não pague aquilo que ela deve. Então, o STJ tem admitido a penhora de parte do salário desde que, vamos lá, são duas as condições. A primeira, desde que você já tenha tentado várias formas de penhora. Então, você precisa elencar para o juiz, ó, já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei isso, já tentei aquilo. Nada teve sucesso. Então, eu já esgotei as formas de penhora. Agora, só resta penhorar parte do salário. E por que parte do salário? Porque aí vem o segundo requisito. O STJ diz assim, ó, você pode penhorar parte do salário do devedor desde que aquilo que sobre depois da penhora seja suficiente para que ele viva dignamente e sustente a família dele. Então, se a pessoa ganha R$ 5.000 e você pede para penhorar 10% todos os meses, sobra para ela R$ 4.500, que é suficiente para ela viver dignamente. Obviamente que dependendo do caso concreto. Mesma coisa, então, meus amigos, agora nós vamos aplicar na penhora do FGTS e do PIS e do PASEP. Como que você vai realizar esse pedido na prática? A petição tem que ser muito mais bem elaborada. Não é igual a petição onde você pede a penhora do FGTS, do PIS e PASEP para pagar alimentos. Não. Agora uma petição mais elaborada. Como eu acabei de te dizer, o STJ exige que a penhora de verba salarial seja a última raste, o último caso. Então, você nunca vai pedir isso logo de cara. Você nunca vai entrar com o cumprimento de sentença já pedindo a penhora de parte do FGTS, de parte do PIS e do PASEP. Não. Você deve começar a sua petição mostrando para o juiz que você já tentou de tudo, mas sem sucesso. Você vai elencar todas as tentativas de penhora que você já fez. Começa a petição assim. Excelência, essa execução tramita desde o dia tal. De lá até hoje, já foram tentadas essa, 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 essa penhora sem sucesso nenhum. Agora só resta o pedido de penhora de parte do salário do devedor. Você tem que deixar claro também para o juiz que você não está pedindo a penhora da totalidade do PIS e do PASEP e nem a totalidade do FGTS, mas apenas 10%, 15%, presumindo que o restante vai ser suficiente para que o devedor possa sustentar a família dele. Tá bom? Isso vale tanto para o PIS quanto para o FGTS. Você não vai pedir a penhora da totalidade, mas sempre de parte, 10%, 15%, seja sempre razoável, tá bom? Ó, e no que tange as duas verbas, PIS, PASEP e FGTS, você vai pedir que de imediato seja realizado o bloqueio desse percentual, informando para o gestor, no caso a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, para que ele faça a penhora e transfira para o processo as verbas que já tiverem liberadas para o devedor. Então imagina, ó, o devedor já tem direito ao abono salarial desse ano, ele só não foi lá e sacou. Muitas pessoas nem sabem desse direito, esse dinheiro fica parado lá na Caixa. Então você oficia, pede para penhorar 10%, 15% desse valor e já transferir para o seu processo. E pede também a penhora nos abonos futuros, para que todo ano, quando ele for tendo direito, esses valores vão sendo abatidos e vão para dentro da execução. Mesma coisa FGTS, se ele já tiver valor liberado, por exemplo, se ele é demitido, ele pode sacar o FGTS, alguma parte dele. Nesse caso, você então vai receber o valor que ao invés de ir para o bolso do executado, vai para pagar a sua execução. Peça, obviamente, sempre que o seu devedor, o seu executado, seja ouvido em respeito ao contraditório, porque não tem nenhum empecilho. não há nada que ele possa fazer, já que o dinheiro não está livre para ele, não há nada que ele possa fazer para poder te impedir ou para poder esconder esse patrimônio. Tá bom? E na sua petição, aqui está o ponto mais importante. Você precisa colocar os porquês, a fundamentação. Quando você formula um pedido de penhora, de qualquer jeito, você está sujeito a qualquer tipo de decisão. Mas quando você faz um pedido de penhora bem fundamentado, onde você elenca cada um dos porquês, cada um dos fundamentos que o juiz deve acolher, é muito mais difícil para o juiz refutar o seu pedido do que acolher. Então, é muito mais próxima, muito mais fácil a chance de você conseguir. Agora eu vou te mostrar quais são os porquês. Aqui você deve mostrar para o juiz a utilidade do pedido que você está fazendo e por que ele tem capacidade para determinar a extinção da execução. Vamos lá? Você vai dizer, vai começar dizendo, excelência, O objetivo da execução é a satisfação do credor. Nós estamos aqui mostrando que o devedor tem um saldo a receber e esse saldo pode simplesmente, por fim a execução, fazer com que o objetivo dela seja alcançado. A execução não tem por objetivo ser um processo para ficar frustrado na mesa do juiz e depois arquivado sem um pagamento. Então, coloca esse como o primeiro porquê. Segundo porquê, você vai apelar para o senso de justiça, excelência. Não é justo que o devedor fique desfrutando de um crédito enquanto esse crédito pode ser utilizado para pagar os credores. Então, ele tem lá R$ 50 mil de FGTS e deve aqui R$ 5 mil para o meu cliente, R$ 5 mil que seria utilizado para até sustentar a família do meu cliente. Não é justo que ele fique com essa verba e a gente não possa penhorar. ainda que seja uma penhora parcial e não uma penhora total. Você vai dizer, excelência, não é justo que o poder judiciário fique aí assoberbado, lotado de processos enquanto o devedor está frustrando a execução mesmo tendo um crédito que pode ser convertido em penhora. Veja, você apela também para o senso do juiz de que, poxa, alguma coisa precisa ser feita para diminuir a quantidade de processos. Você vai mostrar também para o juiz que o pedido que você está fazendo é útil, uma vez que esse crédito pode ser depositado diretamente no processo com o pagamento do devedor. Excelência, não existe nenhuma dificuldade material para a realização dessa penhora. Não há necessidade de avaliação, não há necessidade de leilão. Simplesmente, vossa excelência oficia a caixa, a caixa penhora e transfere o crédito para a execução. Esse crédito paga o credor e a execução acaba. Mostra a utilidade daquilo que você está pedindo. E, por fim, você precisa sempre escrever para o magistrado palavras nesse sentido. Excelência, a sociedade está mudando. A forma como as pessoas se relacionam também está mudando. E a justiça tem que acompanhar essa evolução. Não dá mais para ficar achando que o oficial de justiça vai chegar e vai encontrar dinheiro debaixo do colchão da casa do devedor. Não, nós precisamos ir onde o dinheiro do devedor está. E está aqui hoje, créditos que o devedor tem. Quer dizer que proteger o patrimônio do devedor é mais importante do que proteger o patrimônio do credor? Aquele que já tomou o calote e que está buscando a justiça? Não, meus amigos. A gente precisa inverter essa lógica. E aí eu faço um apelo a todos os magistrados aqui do nosso Brasil, a todos aqueles que trabalham nas assessorias dos tribunais. Fica aqui o meu apelo. ó, eu tenho certeza que nós vamos mudar a cara da justiça quando a gente entender que o significado, a razão de existir da execução é para que o exequente receba. Não é para ficar colocando empecilho, indeferindo tudo que o credor pede. É óbvio, é óbvio que o devedor tem o direito à defesa, ele pode levantar as nulidades, ele tem a defesa técnica, ele tem o contraditório, mas a execução tem um único objetivo, fazer com que o exequente receba o crédito e para isso nossos juízes precisam abrir os olhos, nossos juízes precisam estar atentos, cada vez mais atentos para as novas formas de se fazer a penhora, meus amigos. Simples assim, a gente não pode mais aceitar qualquer tipo de situação, tá bom? Olha, você acabou de ver então a segunda hipótese em que a jurisprudência admite a penhora do FGTS, do PIS e do PASEP é para pagamento de qualquer tipo de dívida, desde que seja então uma penhora de parte desses valores e desde que realizada essa penhora não se prejudique a subsistência digna do devedor e desde que seja uma das últimas tentativas, você nunca vai pedir isso de cara na sua execução. Você consegue entender que na execução só não recebe aquele que não tem conhecimento? Você consegue entender que quanto mais conhecimento você tem, mais perto do sucesso na execução você fica? Muita gente que está aqui não tinha nem ideia dessa segunda hipótese, talvez da primeira, mas da segunda a absoluta maioria não tinha ideia. Ah, professor, você fala isso, mas eu quero ver o tribunal deferir. Está aqui, eu trouxe justamente os precedentes para você ver que isso já está acontecendo no TJ do Distrito Federal, isso já está acontecendo em outros tribunais. Agora cabe a você, advogado, que tem o just postulando, formular uma petição bem formulada, colocar todos esses argumentos que eu trouxe aqui e convencer o magistrado. É óbvio que aqueles que são alunos do treinamento expert em execução já tem essa petição aqui no checklist, o nosso checklist está aqui, o modelo de petição está aqui, o modelo já com esses fundamentos que eu acabei de te apresentar, é só pegar e colocar em prática. Ah, professor, mas e se o juiz não deferir? Ora, a justiça é assim, não é? Você já não teve vários indeferimentos indevidos que aí você recorreu e reformou? Às vezes você recorreu e não deu certo da primeira vez, mas você vai até o STJ e consegue? Ou você melhora os seus argumentos e consegue convencer o juiz? Não é assim o direito? Não é assim? O importante é que agora eu estou te dando a ferramenta, agora cabe a você pegar e colocar em prática, tá bom? Professor, essa penhora que o senhor ensinou aqui, ela pode ser feita no juizado especial e na justiça do trabalho? Olha, absolutamente sim, não há nada que impeça que você use esse tipo de penhora que eu acabei de te ensinar, seja no juizado especial ou seja na justiça do trabalho, tá bom? Então sim, é absolutamente possível, tá bom? Olha que interessante, aqui eu trouxe mais um precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde ele permite que se pesquise no nome da esposa do devedor que se pesquise se ela é beneficiária de PIS, PASEP e FGTS. Olha aqui, esse julgado fala, se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto as contas de FGTS e PIS, que não possuem valores necessários à subsistência do trabalhador, podendo ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade. E olha o ponto 2 aqui, que é o que eu quero ressaltar com você. Legítimo pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge do executado, de modo a alcançar a ameação a que tem direito do devedor por força do regime de casamento. Então, nesse caso aqui, foi pedido a pesquisa de FGTS de PIS e PASEP em nome da esposa do devedor, porque dependendo do regime de casamento, metade seria dele, metade seria penhorado. Então, olha que interessante esse precedente do TJDF que também está aqui no mapa para você, tá bom?